Oi, oi, amiguinhos! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão vermelho logo abaixo desse vídeo e se inscreva! Hoje vamos ajudar o patati a colorir! Então vamos nessa! Tchau! 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 E esse foi o resultado do patati colorido! E ele ficou bem colorido, não é mesmo, pessoal? E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquele super like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal! E muito obrigada por assistirem e até meu próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!